Une mais veículos, muito mais ofertas pra você, excelentes oportunidades pra você comprar ou trocar o seu carro. Começamos muito bem com o Astra, Rodrigo? É isso mesmo, Cássia. É um Astra Hatch 2009 Flex, completíssimo, 22,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48, de 4,90. Gostou do carro? Não perca tempo e ligue agora, 3727-1000, você já agiliza o seu cadastro por telefone. Civic também tá bonito, hein? Lindo carro, Civic 2014 Flex, completíssimo, 48,900 à vista, ou uma entrada, mais 48, de 998. E você da região pode vir de ônibus pra Campinas, aí você liga aqui na loja, eles vão buscá-lo na rodoviária e depois você já volta pra casa feliz da vida de carro novo. Olha só, por exemplo, pode voltar com sucesso de vendas da Volkswagen Gol. É isso aí, é um Gol G5 2009 Flex, com direção, vidro e trava elétrica, 19,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48, de 398. Olha só, 398 parcelinha especial da Unimais Veículos, parcelinha que realmente caiba no seu orçamento, mas de repente você tem um dinheirinho a mais pra dar de entrada, quer fazer uma outra negociação, pode ligar agora, você já conversa com o Rodrigo, passa o celular pra gente. É isso aí, pode ligar ou chamar no AX, tá? Número 9, 7408, 12,98. E vamos de mais ofertas. Vamos lá, e 30, 2010, quatro portas, completíssimo, carro muito novo, tá? 31,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48, de 6,50. E o estoque da Unimais Veículos é realmente diversificado, são seminovos, multimarcas e também zero quilômetro, viu? Todas as marcas e modelos à pronta entrega. Tem mais ofertas? Vamos lá, é um Astra Sedan 2007, flex, completíssimo, 19,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48, de 398. E atenção, você pode ganhar 300 reais da Unimais Veículos. É muito fácil, né, Rodrigo? Muito fácil, indicou um amigo, deu negócio, sai com 300 no bolso. Olha que coisa boa, e tem mais ofertas pra você. Agora vamos falar sobre um carro econômico? Vamos lá, é um Palio 2012, flex, único dono, baixíssimo, quilometragem, 19,900 à vista, ou você pode dar uma pequena entrada, mais 48, de 398. E tem muito mais aqui nas Amoreiras. 3.247. Reforçando o telefone 3727000, muito mais no site unimaisveículos.com.br. Então olha só, agora tem um recado da Unimais Veículos pra você que quer vender o seu carro, é isso, Rodrigo? É isso aí, você quer vender o seu carro, dá um pulo aqui na loja, com a melhor avaliação de Campinas região, e eu vou pagar à vista, pago na hora. Então você quer comprar ou quer vender o seu carro? Unimais Veículos, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Então eu vou pegar.